Boa noite, então, a todos. Espero que todos possam estar bem aqui. Sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde e das doenças. Eu queria começar agradecendo a presença da professora e doutora Denise Santana, que está aqui conosco para compartilhar um pouco dessa experiência com ela, não só no campo da história, da saúde, do corpo, mas também agora dessa parte dessa área literária. E aí eu queria começar apresentando aqui a professora, ela que é livre docente de História da PUC de São Paulo e possui graduação e mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com diploma também em Estudos Avançados em História pela Universidade de Paris 7, doutorado justamente na Universidade de Paris 7 também, realizou pós-doutorado em História também nessa mesma universidade, se não me engano, desde 1996 ela é professora também da PUC, ela ministra cursos de graduação, programas de pós-graduação, também não só na História, mas também na Psicologia Clínica, ela que é bolsista de produtividade do CNPQ e também já teve, assim, em vários momentos, encargos e coordenações dentro da escola da PUC de São Paulo, né? Ela que especializou-se em História do Corpo, trabalha com temas relacionados à História Urbana, à História e Literatura, à História da Saúde e das Emoções entre o século XIX e XX, e lidera o grupo de pesquisa A Condição Comporada, né? Que participa de redes internacionais também de pesquisa sobre as relações entre o corpo e a subversividade contemporânea. Nessa noite, né, a gente vai tê-la falando sobre a vulnerabilidade, diálogo sobre o romance A Cabeça do Pai. Esse livro que foi o primeiro romance, né, publicado por ela e que traz conexões com a história do corpo, da sensibilidade e da memória. E, nesse primeiro momento, a Denise vai fazer uma apresentação aí desse livro e a gente vai, logo depois, ter um segundo momento para poder conversar com ela sobre o livro, tá certo? Então, fique à vontade e a palavra é toda sua, Denise. Obrigada, Ana, obrigada para todos que estão aí participando e presentes. Por acaso, a minha imagem congelou? Não? Tá, não, é porque houve uma pequena queda aqui no começo, então, da energia, mas voltou, então tá tudo bem. Então tá congelada só pra mim. Bom, é um grande prazer falar desse livro, que, diferente de tudo que eu já publiquei, envolve a ficção. Ou seja, eu acho que quando a gente faz história, antropologia, sociologia, todas essas áreas, né, seja artigo, seja tese, seja o que for, nós podemos, nós temos uma liberdade inventiva limitada pelas, digamos, ou pelos documentos, ou quem faz história oral pelas entrevistas, limitada e, digamos, limitada não no sentido negativo, é que nós nos baseamos basicamente nisso, que é esse material pesquisado, coletado. No caso da literatura, podemos fazer essa pesquisa, e a literatura pode ser alimentada por essas pesquisas. A minha foi, de muita gente é. Mas, além dela, há um campo de liberdade imenso, e que tem a ver com a própria imaginação e com as nossas memórias. E não é um campo que apresente algum limite. O limite da literatura, ele se apresenta muito mais na escrita, ou seja, as técnicas de escrita, a maneira de escrever, é que aí é que a gente tem um conjunto de, digamos, eu não diria de princípios, mas já de uma bagagem, que é preciso trabalhar. Então, eu gostaria de começar, assim, com uma, quase com uma ideia que é muito recorrente em quem está na literatura, que é justamente a ideia de que recorrer à ficção, muitas vezes, é uma necessidade premente, essencial, fundamental, algo que bate fundo, e que, se você não fizer, é quase uma questão de vida ou morte. Você tem que escrever. Você tem que pôr no papel uma experiência que não precisa ser necessariamente uma experiência vivida, imediatamente, mas uma experiência que tenha a ver com memória, a imaginação e os acontecimentos da realidade. Então, a primeira coisa é uma necessidade premente que eu tive de sair das trilhas da história, baseadas nas fontes, não é? Nos documentos, e esparramar aquilo, a princípio era esparramar mesmo, aquilo que não cabia na história, que estourava os limites da história, não é? E é muito interessante, porque quando a gente trabalha com esse âmbito da saúde e do corpo, esse estouro, vamos dizer assim, esse esparramar, ele é literalmente corporal. Ele sempre é, mas quando a gente trabalha com o tema do corpo, a gente sente claramente o quanto nós escrevemos com o corpo, não é? Ele está presente na nossa escrita, e a escrita afeta esse corpo o tempo todo. Então, a presença do corpo na escrita é um primeiro aspecto que me, que até hoje me, eu não sei explicá-lo, não é? É o grande, é um enigma, como é que o corpo vai se comportar. Por exemplo, eu gosto de dormir oito horas por dia, é claro que eu nem sempre consigo, mas eu gosto de dormir aquele sono sonhado, o sono adolescente, não é? Que as pessoas caem, quer dizer, adolescente sem problema nenhum, que cai e dorme. E quando eu estou escrevendo alguma dessas histórias, eu às vezes acordo às duas da manhã e não quero dormir, eu quero escrever. Nada é favorável a isso, faz mal para a saúde, no dia seguinte eu vou ficar acabada, mas a necessidade de escrever é maior. Ou então de anotar coisas, não é? Que vão servir para a escrita, nos momentos mais inusitados, não é? E isso não tem a ver assim com inspiração, não é que cai um troço do céu e você desata escrever. Não acho que seja tão excepcional assim, ao contrário, é ordinário. Basta ficar atento, não é? Basta querer e ficar atento no nosso dia a dia, a realidade é muito rica. Mesmo para quem vai, anda dois quarteirões, você tem já essas necessidades de colocar no papel esses acontecimentos. Eu acho que uma outra dimensão aí do que eu gostaria de apresentar, como entrói tudo, do porquê e como escrevi esse livro, claro que alguns autores me influenciaram muito, e entre eles vários que, com o seu trabalho, valorizaram aquilo que a gente chama de escritos da memória, seja memória voluntária ou involuntária. Esses escritos da memória, que se você não escrever, eles deixam de existir. Não é? Então, assim, a famosa ideia que vem desde o Walter Benjamin, talvez bem antes, que, filósofo Walter Benjamin, que aquilo que, os acontecimentos que você não põe no papel, eles vão desaparecer, se eles não tiverem registro. O registro que a gente chama de histórico, poderá ser outro registro também, outro tipo de registro, topológico, literário, cinematográfico, não é? Não precisa ser necessariamente só no papel. Mas, assim, se não registrar, se aquilo não for interpretado e produzido, não vai existir. Os historiadores sabem bem disso. Eu acho que eles não são os únicos, mas eles, como essa historiadora, eu sei que eles sabem. Que há acontecimentos pessoais ou coletivos, não é? Então, às vezes, uma rebelião, um modo de vida, uma forma de pensar, um coletivo que se organiza, ou a vida hospitalar, que é bem um tema que eu trabalhei muito, as formas, as artes de cura, as formas de pensar, uma coisa interessante, as formas de pensar, os objetos relacionados às artes da cura, dentro e fora do hospital. Então, como é que era a cama antes e depois, quando surge a cama hospitalar, muda tudo. Muda a altura com a qual o médico fala com o paciente. Com a cama hospitalar, o médico fica em pé. Não se esqueçam disso. A cama antiga, que parecia-se com a cama comum de todo lugar, o médico tinha que se sentar, porque ela é mais baixa. Então, é muito interessante porque a cama cirúrgica, ela também indica uma passagem do médico e dos enfermeiros muito rápida, porque ele tem que ficar de pé. Se já tentaram sentar numa cama cirúrgica, tem que subir praticamente nela. Esse é um pequeno exemplo. Eu frequentei muitos hospitais, seja como pesquisa, seja porque, infelizmente, tive paredes hospitalizadas. Então, essas pequenas observações, elas dão poesias, elas dão filmes curtas, contos, material de pesquisa. Nos lugares mais inóspitos, mais inesperados, o hospital é um deles. Então, se nós não escrevemos, essas coisas todas passam. O mundo se transforma, os hospitais também, e isso tudo se perde. Então, eu tenho, assim, uma certa obsessão, voltando ao Walter Bischmann, de colecionador, de não esquecer de nada. Eu sei que isso é uma paranoia e a gente tem que esquecer para poder lembrar, mas há essa obsessão de querer saber, de querer conhecer e de colocar no papel as coisas que a gente não pode esquecer. Então, esse livro, na verdade, é um livro onde há várias pequenas histórias entrelaçadas em uma narrativa, uma única narrativa, é uma narradora, não é? A Paula Braga. e ela vai contando uma série de histórias que são histórias que vêm da sua própria memória, da memória familiar, não é? E, através dessas histórias, a gente vai percebendo existências, formas de vida de pessoas comuns, aliás, pedreiros, escravizados, mulheres que têm restaurante aquilo, não é? pessoas da vida comum e que fazem a nossa realidade. Então, há também aqui no fundo uma vontade de colocar no papel essas pequenas existências, esses pequenos, entre aspas, modos de vida que estão na memória da narradora que teria mais ou menos 50 anos de idade, enfim, ela viveu um período aí, ela tem a reminiscência da ditadura militar, não é que exatamente ela viveu, mas ela está lá muito pequena, mas aquele período foi muito forte e a primeira, inclusive, história do romance, depois que o pai dela vai para o hospital, etc., a primeira de um homem que sobe no telhado da casa para se suicidar, que é um pouco hilário, um humor negro, assim, e não consegue. E a mulher dele é um pouco a metáfora dessa ditadura no Brasil. mas depois há outras pequenas, pequenos, digamos, lampejos desse período, assim como há de outros períodos violentos nesse país que é um país violento. Nosso país é um país violento, né? Ele é violento no apagamento das memórias e acho que hoje há muita gente, ainda bem, trabalhando para a recuperação dessas memórias nas várias áreas das ciências humanas e também na literatura, das memórias da violência, do estupro e tudo mais, mas eu queria chamar a atenção de vocês que também foram apagadas as paixões, as amizades, os laços que contribuíram para que as pessoas vivessem, né? Foi apagado não só a violência que fizeram, foi apagado também esse lado, né? Das pequenas solidaridades, os abraços, etc. E eu sou muito sensível a isso, eu vou voltar a escrever sobre isso, certamente. Eu fiz assim um purpurri, mas é para vocês, mas assim, claro que eu tenho muita coisa para dizer, é só para introduzir o, digamos, a atmosfera que me levou a escrever, a atmosfera que me levou a escrever essa relação com a memória e o esquecimento, a violência no nosso país e a realidade ainda muito mal conhecida dos hospitais. eu acho um absurdo a gente conhecer poucos hospitais, porque a maioria das pessoas hoje nascem nos hospitais e morrem nos hospitais, as partes mais dramáticas da nossa vida muitas vezes são vividas num hospital. Então, o hospital é meio uma caixa preta, um tabu e a gente teria que fazer mais antropologia hospitalar principalmente e também entender como é que aquilo funciona, como é que aquela maquinaria funciona, não é? Então, são essas, digamos, são essa atmosfera que me levou à ficção, ao livro. E aí, eu acho que eu consigo falar bastante na medida que vocês me lançarem um outro comentário, algum motivo. Tá, vamos já acertar, sim, eu vou liberar aqui só o chat, né, para poder a gente já conversar. e eu acho que a princípio, enquanto vocês vão se inscrevendo, né, quem quiser falar, né, colocar aí o nome, vamos fazer uma lista, né, para poder a gente começar. Eu acho que eu queria te ouvir, Denise, falando como é que, assim, a gente surgiu da personagem da Paula, né, se ela foi uma inspiração a partir de um fato histórico ou de uma questão pessoal, porque eu acho que, assim, nesse universo da literatura, né, geralmente os escritores, eles sempre compram uma questão mesmo de histórica, né, ou então, às vezes, fantasiosa mesmo, né, da escrita ou mesmo pessoal, né, mas eu acho que contar sobre isso daí é importante para a gente até compreender a essência da obra. Tá, é tudo isso junto, mas o que lincadeou foi a internação dos meus pais e no começo a Paula era muito próxima a mim mesma, não é, ela vai aos poucos logo nas primeiras páginas se desvencilhando de mim e se tornando um personagem para mim. É, eu não tenho dois filhos, por exemplo, a Paula tem, embora ela mal fale deles, mas a escrita foi desencadeada pelo fato de eu também ser filha única e me ver subitamente com um pai que teve um AVC hemorrágico, é muito semelhante ao que aconteceu ali, e uma mãe que eu não sabia que tinha Alzheimer naquele estágio. Então, o começo do meu livro é muito inspirado no que eu vivi. Por quê? Porque o que eu senti ali foi um desamparo, uma dor de desamparo tão profunda e tão inusitada que eu nunca tinha sentido que para dar conta daquilo eu escrevi, não é? Os analistas podem dizer que isso é uma forma de, enfim, de poder lidar com isso. Seja como for, a escrita, não foi a primeira vez, quer dizer, eu já tinha escrito mesmo texto histórico, mas a literatura dá mais conta disso, ela vai mais fundo, ela é mais aberta. Eu já tinha escrito e nunca publiquei e eu perdi porque na época era de esquete eu não sei se eu fiz, isso também devia ser mal, sabe? A qualidade era péssima. A primeira vez que eu me vi com um problema, eu descobri que eu tinha mioma no útero, eu tinha 30 e poucos anos e eu pirei ali com aquela coisa que me deu, poxa vida, a ideia, imagina, com 30 anos, eu não sou mesmo saudável, não é? Então eu tive que me ver com essa ideia de útero, e eu lembro que eu escrevi nada a ver com o útero, escrevi, ventei uma personagem, escrevi, e na época, com essa idade, eu não morava no Brasil, eu tinha um grupo, um grupo pequeno, eram pessoas que escreviam e foi lá também que eu mergulhei na literatura, mas enfim, já tinha acontecido isso, um choque em que eu não consigo lidar com a situação. O problema do choque é, e isso eu digo lá no começo, a Paula passou por isso. O problema não foi o choque, o problema foi ter que lidar com um pai numa situação catastrófica que não morria. Então é assim, o que a gente descobre nesse momento? Que a morte não é o pior, não é? O pior é viver daquela forma. E todas as religiões, tudo aquilo, eu repito o que a Paula falou, são interessantes, são boas, mas não me ajudaram. Pode eu ajudar muita gente, não foi o meu caso. O que me ajudou foi escrever. É isso que me, não é que me ajudou, a escrita criou um lugar para eu estar. É muito interessante isso, um lugar mesmo, um território. Quer dizer, o momento que eu escrevia, eu devia ter fisicamente mudanças metabólicas fantásticas, porque eu me sentia bem escrevendo. eu encontrei um território para estar, porque naquela loucura, porque foi uma loucura, na minha vida, me revolucionou. Fora a questão econômica, que isso nem está no livro, que nem foi assim, foi um grande problema, a questão do seguro-saúde, sabe como é que é esse país? Então, foi motivado muito por essa, por esse choque e pela ideia de que ele, porque logo no começo eu já conhecia já o hospital, eu já conhecia toda a questão médica, nós conhecemos o discurso médico. Então, eu já sabia que ele ia ficar assim por muito tempo, não sabia que era tanto tempo, ele ficou muito tempo, mas eu já sabia que tinha que lidar com um semi-luto, que é uma situação de nem lá nem cá. Quer dizer, vou dar uma comparação que não tem nada a ver com isso, mas de certo modo tem. O grande, Graciliano, o grande Guimarães Rosa, naquele conto, o famoso R, que é a terceira margem do rio, o pai vai para uma canoa para o meio do rio e fica no meio do rio. Terceira margem do rio, que não é nem lá nem cá. Aliás, é dito isso, mora, quando o filho chama o pai, um pouquinho antes, o pai não está nem aí, nem lá. É algo assim, não é? O semi-luto é isso. O pai não está morto e está morto. Percebe? Como é que se lida com isso? A gente não tem, porque as tecnologias médicas são recentes. Antigamente, não estou dizendo que seja uma maravilha, mas as pessoas morriam, não é? Em prazo X, pequeno. O pai da Paula Braga ficou um bom tempo, como o meu, mas aos poucos eu fui me distanciando. O mais difícil para mim é criar, eu estou fazendo outro romance, o mais difícil é o narrador, para mim, pelo menos, acertar o tom do narrador. Fazer com que o narrador, pelo menos essa é a minha vontade, não explique demais, não conclua demais. Isso o leitor vai fazer, os personagens vão dizer, porque às vezes a tendência, é a narradora diz tudo, ela fala, ela conclui, eu não queria uma narradora assim, até porque ela estava incompleta, ela estava aos pedaços, ela não podia concluir coisas e dar grandes lições na vida, ela própria estava despedaçada. E o mais difícil é acertar esse tom do narrador, seja ele homem, mulher, o que for, às vezes nem é ser humano, o narrador. E esse é o desafio para mim, inclusive, em um certo momento, eu comecei a ver a Paula. Aí eu falei, bom, agora o personagem nasceu. Eu não consegui ver muito a cara dela, mas ela apareceu, digamos, ela se... É meio mágico isso, os personagens já tinham essa espessura, por exemplo, o Tolentino, a Isaltina, os vários personagens, alguns não têm nome, o João, que eu gosto muito, o marido daquela mulher muito pobre, que achou a peruca, todos eles, para mim, têm um físico, têm um jeito, que nem é necessariamente importante passar, literalmente, para o leitor, mas eles tinham para mim. A narradora era mais difícil. Quando ela foi se separando, por exemplo, quando ela conta um pouco da infância, aquilo é a narradora, aquilo não sou eu. Então, eu me distanciando. E eu acho assim, quem não leu, já falo que, assim, esse momento dessa conversa é justamente para, talvez, instigar a vocês a lerem, principalmente do grupo, porque, assim, eu já li mais de duas vezes o livro, duas vezes. E, assim, uma coisa que, inclusive, para quem não sabe, a Denise foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, né? Então, ela sempre estimulava muito essa questão da nossa aproximação com a literatura, até porque isso fazia com que a gente pudesse escrever de forma até mais legível, né? E compreensível para as pessoas. E eu acho que a literatura, ela faz aproximar muito a gente do entendimento do nosso objeto de estudo, né? Então, isso foi, acho que, um dos aspectos, assim, mais importantes que ficou marcado também dentro dessa trajetória que eu vivi aí junto com a Denise, né? Mas, assim, o livro, ele tem uma característica que me chamou muita atenção com relação, inclusive, a diferenciar-se de outros livros literários, que é essa costura que a narrativa que a Denise construiu vai levando dos personagens. A Paula, ela é a narradora, ela não é aquela que vai dizer tudo sobre os personagens, mas ela vai costurando essa passagem entre essas histórias, né? E histórias que têm a ver com a história do Brasil, principalmente, né? e com a história do corpo, que eu acho que é aí que entra. Por isso que, assim, quando eu tenho essa palavra, assim, história da vulnerabilidade, é isso, né? É você se aproximar de um lado mais emocional desses personagens, de algo que, inclusive, não é material, né? Essa parte, porque a essência da história e eu acho que um dos aspectos importantes de quem pesquisa e estuda a história das emoções, dos sentimentos, é perceber algo além que não é físico, que não é palpável, está aí talvez a grande dificuldade, né? Nós procuramos sentimentos em coisas materiais, né? Para poder pesquisar. Então, e fiquem à vontade para comentar ou perguntar mesmo sobre essa questão dessa trajetória e da Denise que eu acho que isso é importante. E eu queria, aproveitando, né, isso que você falou da Paula, assim, os personagens que você escreveu, assim, ao longo do livro, que são vários, né? Você conta, assim, mais de 20 e que passa por a história, qual deles teve uma afinidade, assim, maior e que, assim, assim, eu ainda quero talvez escrever um só dele, né? Ah, sim, sair daí e ir para outro romance. Isso é muito, pois é, então, assim, eu gosto muito do primeiro, gosto muito do Tolentino, acho ele uma figura interessante, gosto do João lá da peruca, mas o último, que é o Germano, que tem uma tendência no livro, há personagens femininas, como o Isaltino, entre outras, mas a maioria de propósito são homens e vários deles ilustram um pouco a imagem do pai, da cabeça do pai, daí, da imagem do pai, que é uma imagem forte da nossa cultura. Agora, o último, o Germano, que é o sujeito, não posso dar spoiler, mas, enfim, o último está lá, não por acaso, aquela história tinha que ser a última, não é? e é uma história que eu gosto muito, porque esse tipo de personagem, o Germano, que é um homem que vendia túmulos, como bico, né? Ele fazia isso de ver, ele era funcionário do antigo Banespa, Banco do Estado, ele era um bancário, e, para ganhar mais dinheiro, ele saía com uma pasta na rua e vendia túmulos. Não é cardápio, como chama isso, um catálogo, não é cardápio, um catálogo de túmulos. E ele era um imenso contador de histórias, ele era, tinha uma lábia para vender esses túmulos, impressionante. E esse tipo de gente existiu, assim, vários, muitos, no Brasil inteiro, houve germanos. Então, eu acho que ele é um personagem meio paradigmático de uma época da história, aliás, ele fala da Guerra Fria uma hora, né? Se o ouvinte é mais para lá da Guerra Fria ou mais para cá, eu conto de um jeito. Então, assim, é alguém que está nitidamente, ele é saído ali daqueles anos 50, 60, não é? Talvez 70, da Guerra Fria, e ele explica, ele é um malandro, um malandro positivo, um malandro no sentido antigo do termo, não é? até mesmo a forma, ele tem os sapatos bicudos, ele tem, provavelmente, brilhantina no cabelo. Ele é uma figura que eu gostaria de voltar, não sei se o mesmo, mas esse tipo, esse personagem, que remete ao antigo, a antiga figura lá de trás da história, que é o Pelintra, né? Me remete um pouco para ele. Aliás, o Pelintra está presente, o Bruno Tolentino, o Bruno Tolentino fala um pouquinho, não é? A ideia do termo branco, etc., do malandro, e no germano. Há, na verdade, uma tentativa, não é todo mundo que se apega um pouco a isso, mas há uma tentativa de fazer aquilo que está na contracapa que os homens da idade do meu pai, ou seja, um Brasil daquela época, homens que tem, que teriam, quando eu escrevi, que eu acabei em 19, na faixa dos 80 anos, e que viveram um Brasil ainda getulista, ainda do Getúlio Vargas, e que é um Brasil que faz, faz piada com temas como a morte, não é? Temas que hoje já não faz piada, eles faziam. Então, eu tento um pouco, não é? Através dessas histórias, algumas delas, outras são trágicas, mas mostrar um certo humor que caracterizou essa geração e que desapareceu, ou pelo menos está em vista de desaparecer. Você sabe, Ana, que, não sei se todos aqui são do mesmo lugar, mas assim, quando eu fui ao Ceará, quando eu fui, Pernambuco também aconteceu isso, mas mais no Ceará e muito na Bahia, eu encontrei mais esse humor do que aqui em São Paulo. Sabe? A reminiscência desse humor até nos mais jovens, é muito interessante. Aqui no Ceará tem uma certa tradição e é uma tradição histórica, não é? Tem, tem. Desse humor, não o humor jocoso que foi construído nos anos 80, que aí todo mundo só se remete às vezes ao Renato Aragão, ou também ao Chicanísio, mas algo construído no dia a dia. Aqui a gente tem, inclusive, acho que eu lembrei muito do trabalho que você falou agora, do trabalho do Tião, não é? Claro, claro, ele é o Germano, percebe? Fortaleza, Bela Epoca, ele traz esses personagens que viveram aí meados do século XIX e que passaram, vamos dizer assim, que foram, que eles partem de uma realidade para uma criação do imaginário, não é? porque logo depois que ele entra na, vamos dizer assim, na narrativa popular, ele já não pertence mais a esse campo da realidade, não é? Exatamente. E no fundo, esse riso termina com riso, o livro termina com riso, esse riso não é um riso da morte, é um riso que faz com que que a gente perceba que o corpo, se não tiver humor no sentido, no sentido de ser algo para além do organismo, não é? Do pulmão que está doente, do estômago que tem úlcera, das juntas que estão no cedro, para além do organismo que envelhece, que adoece, se nós não tivermos, não cultivarmos essa, eu vou dizer, essa metis, essa malícia, esse jogo das palavras, não é? Que forma o humor, forma as paixões, é isso que dá sentido para a vida. E a literatura se nutre disso, não é? me parece. Então, mesmo na coisa mais trágica, quer dizer, você tem um sujeito que vai se suicidar e não consegue se suicidar, não é? Daquela forma, isso não é novo na literatura, há outros exemplos, não é? Mas, é uma maneira de pensar que, para além do corpo, junto com o corpo, para além, não, desculpe, junto com o corpo, há essa biografia das pessoas, né? E a grande tristeza do hospital é que essa biografia é esquecida. eles viram todos pacientes com as suas doenças. A Magda fez aqui um comentário. Ah, deixa eu ver. O relato da professora Denise de como surgiu o livro e como foi o processo de construção da personagem Paula reforça a ideia que tem a escrita como estratégia terapêutica. Escrever e principalmente escrever ficção justamente pela liberdade que isso representa é uma maneira de organizar os nossos sentimentos, nos reorientarmos no mundo e de entender aquilo que nos acontece. Isso, Magda, é exatamente isso. E, na verdade, contar histórias foi uma maneira que a Paula encontrou, e isso é visível no livro, para poder suportar aquela angústia, não é? e também para dar sentido e significado aquelas coisas que aparentemente não tem, que não tem mesmo, não é? Um corpo que não consegue se mexer, falar e etc. Então, ela contar histórias a partir de pequenas palavras que o pai dizia, conseguia dizer, era uma maneira de criar uma narrativa para ele próprio e para ela. por isso que no começo do livro há essa frase enigmática, eu já expliquei em outras ocasiões, preciso oferecer um galo ao meu pai, uma frase enigmática, que é uma referência filosófica, não precisa necessariamente entender isso, mas é uma referência filosófica, é a última frase do filósofo Sócrates antes de morrer, que foi condenado à morte, e ele lembra que ele precisa oferecer um galo e ele precisa oferecer um galo para quem? Para o Esculapio, que é o deus da saúde. Ou seja, naquela época, e foi histórico, já não é mitológico, havia o costume nessas sociedades antigas de fazer oferendas a esse deus, que depois é o deus da medicina, de oferecer um galo, e não era só nessas ocasiões de doença, também quando nascia uma criança, havia várias circunstâncias em que você oferecia um galo, era comum. Então, oferecer, como ela diz, eu preciso oferecer um galo ao meu pai? Fica a pergunta, ela precisa oferecer um galo ao pai? Porque ela está considerando o pai o deus da medicina? Não. Ela está querendo, ela foi curada? Será que ela foi curada? Porque o pai não foi, o pai morreu. Não era para falar, mas enfim, é óbvio que vai morrer. mas e ela? Ela que é a narradora, será que toda essa angústia dela teve, não digo uma cura, mas teve aí uma travessia, para usar uma palavra importante, teve um atravessamento? Ela atravessou isso? E é por isso que ela quer oferecer um galo ao pai? Ou então, cabem outros significados também, porque lá no final do livro eu digo que o Brasil é um galo, um galo maior que o francês, mais colorido que os americanos, não é? Então, oferecer um galo é oferecer um país, porque quando o pai da Paula morre em 2019, ele é mineiro, é justamente na época em que foi, houve aquele vazamento da empresa, aquele mar de lamas, que foi um horror em Minas Gerais, lembram? Então, foi ali que o pai dela morreu, e o pai é mineiro, então Minas, virou um, não é? E o pai era mais mineiro que brasileiro, dizia ela. Então, será que ela tem que oferecer um território para o pai? Porque o próprio país do pai dele está acabando, sem contar o que está acontecendo no final de 19 e início de 20, a gente já sabe, não é nem a pandemia, estou me referindo mesmo ao governo. Então, há muitos significados para esse oferecer um galo ao pai, não é? Mas claro que a questão filosófica, a questão da oferenda da saúde, está aí presente, está presente nessa ideia, tudo isso para ir aí no caminho que a Magna colocou. Elane, pode perguntar. Primeiro, boa noite aos presentes, queria agradecer a professora Denise, por estar aqui compartilhando conosco a construção do seu livro, e compartilhando um pouco dessa experiência que deve ter sido bem instigante pelo que a gente tem acompanhado. Quando você, professora, falou sobre essa questão do semiluto, eu lembrei um pouco do livro do Robert Elias, que é A Solidão dos Moribundos, e eu fiquei justamente pensando aqui como é que foi trabalhar com essa relação da solidão no corpo doente, só que dentro de um romance, quando está se escrevendo sobre um tema tão sensível, então como falar de uma temática que nos é muito cara também para a história, mas através de uma escrita romanceada, então era essa a minha indagação. Obrigada. Obrigada. Estou vendo direito o seu nome, Elane? Elane. Elane, obrigada, Elane. Olha, A Solidão dos Moribundos é um livro pequenininho, que me inspirou bastante, porque eu acho que ali você tem uma análise importante para quem trabalha com a questão da morte e do corpo. Eu não sei exatamente se eu sei até hoje responder essa pergunta, por quê? Eu comecei a escrever sem um propósito muito claro, eu jamais imaginei que eu ia publicar, deixa eu dizer isso para vocês de adiantar, porque eu já tinha escrito outras ficções e a única vez que eu publiquei foi um pequeno conto na coleção da editora N-1, que está aberto, é open, para todo mundo, que se chama Eu Cresci com o Rosto do Rochimim, tem esse título um pouco estranho. Mas eu nunca tinha pensado em publicar, a minha coisa era publicar livro de história, artigo de história, e aquilo para mim era um desabafo quase, e eu gosto de escrever, sempre li muito, então fui, eu falei, vou inventar, já tinha inventado personagem, vou inventar, e fui indo. E mesmo no final, eu acabei, falei, bom, vou guardar isso, eu gostava de reler o que eu estava escrevendo, reescrever esse exercício, e foi meu marido que falou, eu quero ler, eu fiquei morrendo de vergonha, ele lê muito, e quando ele leu, ele falou, você tem que publicar. E depois, foi a partir daí que eu tive essa ambição de publicar, eu não tinha isso no horizonte. Aí, o que aconteceu? você falou, você tocou num tema que é terrível, que é o tema da solidão, que em si mesmo não é necessariamente ruim, eu acho que muitas vezes a solidão é necessária, etc. O problema da solidão é quando ela indica um vazio, eu diria, um vazio que é quase um sugador da sua alma, vamos colocar essa imagem. E não precisa ser a morte que traga isso, a morte direta de alguém, pode ser uma outra situação de desamparo na vida, e você se sente sozinha, e hoje a interpretação muitas vezes eu me sinto insignificante e fracassada, às vezes vem junto esse pacote, né? Tô sozinha, não sou ninguém, sou insignificante e fracassei. vem tudo junto. Essas coisas não necessariamente têm que ficar associadas, mas na nossa cultura produtivista isso está associado. Então, mas o problema é um outro tipo de solidão que machucava, é ver, e aí não se refere ao meu pai, é ver de modo geral, os doentes no hospital, especialmente os doentes crônicos que estão há bastante tempo hospitalizados, o que é bastante tempo para o hospitalizado? Também já é outra pergunta, porque o tempo é diferente para quem está no hospital, mas digamos, para quem não vai fazer uma cirurgia de estômago e sai quatro, cinco dias depois, né? Para quem fica no hospital com uma doença crônica, há uma solidão que dói porque é a solidão de se ver fora da sua biografia, da sua casa, das suas roupas, dos seus amigos, então eu diria que é aquela solidão do prisioneiro, do isolamento. E as pessoas que são, e a maioria é assim, vão para o hospital, estão em casa, aí tem que ir para o hospital, vai para o hospital, e não volta, hospital ou casa de repouso, ou hospital de cuidados paliativos, como o caso dos pais da Paula. Nesse lugar, eles não têm mais o que eles tinham, e é isso que às vezes a gente não pensa. As pessoas vão ter só a cama, uma meia dúzia de roupa num pequeno armário, quando podem ter as roupas, e acabou. Tudo mais não é delas. Então, o que eu queria frisar? O que dói é a situação de desmonido. É uma palavrinha esquisita, né? Os velhos nos hospitais, a maioria é velha, a pessoa fala que é velha, o que dói é que eles são desmonidos. Mesmo nos hospitais com mais dinheiro, eles estão desmonidos. Claro que os mais pobres é muito pior. e essa sensação, não ter mais nada. Por exemplo, uma mulher, as mulheres, elas não podem ter os seus anéis, o seu reloginho de pulso, em cima da senhora, por exemplo, que iria ficar com o reloginho de pulso. Eu conheço milhares de histórias, eu não tive dificuldade de inspiração de pessoas internadas, porque eu frequentei muitos hospitais, a mulher queria o reloginho de pulso. E ela falava, mas eu não posso ficar com o meu reloginho de pulso, mas aí no Brasil tem esse problema do roubo, não sei se é só no Brasil. E ela, muitas vezes, dormia, apagava, podia roubar, não só relógio, mas também aliança. As pessoas têm que tirar as alianças. Tem casais, estão casados há não sei quanto tempo e tem que tirar as alianças. Então, são pequenos, são detalhes importantíssimos para as pessoas. Quer dizer, você, ao ser hospitalizado, quando você vai fazer uma operação, você tira tudo isso, mas quando você vai viver hospitalizado, você não vai ter mais suas coisas. E essa é uma solidão, eu não sei nem se a palavra solidão, né? Eu chamo de uma desmonidação. Não sei qual a palavra usar. Acho que a gente não tem palavra, não é à toa, porque tem que pensar nisso para surgirem as palavras, não é? Tem que surgir uma palavra para classificar essa situação do desmonido. Não é à toa que todo mundo, no fundo, quer morrer em casa, não é? Quer ficar em casa até o fim. Aquelas pessoas mais, até aquelas pessoas idosas que não querem depois ir para a casa dos filhos. Ainda que não vai para a casa dos filhos, ainda tem algumas das suas coisas, mas já não é a sua casa. Então, somem as suas rotinas, o seu jeito de tomar banho, o seu jeito de se pentear, tudo isso não é mais seu. Você não tem mais nada seu. Então, ou você é um budista iluminado, que está acostumado a não ter absolutamente nenhum apego, mas 99% das pessoas não são assim. Então, isso me chocou profundamente. me chocou muito no sentido de que é uma realidade um pouco invisível e que faz parte de muita gente, talvez até fará parte da nossa vida. Foi importante se lembrar disso, isso é um ponto importante. E eu queria, só aproveitando desse momento, pode até continuar aí, Elane, ler um trecho que eu, essa parte do hospital, ela foi... Ah, os órgãos. É, ela foi, inclusive, uma das partes que eu acho que a princípio impactante é logo no começo, mas, assim, a parte, não é nem dos órgãos, não, é quando está na cabeça, que é o primeiro capítulo, que aí tem um trecho já quase já no... no item 2, né? Que aí, você escreve assim, durante semanas, eu ouvi o repetitivo diagnóstico que dizia, o estado dele é estável, o dele sim, o meu não. Estável significava nada de novo no fronte. O pai vivia um limbo, a sua vida quase findara, mas a morte nada percebia, fazia-se desentendida, não era com ela. Na sala de espera da UTI, ouvi dezenas de relatos sobre pessoas em coma, incluindo os esforços dos familiares para reanimá-las e restabelecê-las. Mas, diante do meu pai, ligada a uma parafernália de máquinas e tubos, eu era tomada por uma falta de jeito constrangedora, como se me exigisse andar com naturalidade sobre Marte. Os médicos de plantão passavam rapidamente para ver os pacientes uma vez a cada seis horas, costumavam ser anteciosos, examinavam as máquinas ligadas ao pai com a seriedade de um mecânico diante de um carburador, mas houve uma médica com olhos esticados, delineador, prancheta de acrílico, violeta numa mão e talvez mascasse chiclete ao perguntar você é o que dele? Filha, e o que é mesmo que ele tem? Nada, está aqui porque gosta de dormir na UTI. Pergunte a ele como é dormir aqui, pergunte até ele lhe responder. Assim, é uma, a gente passa por umas situações que, assim, é indescritível, né? Porque, assim, a gente pensa que está, depois que eu li o teu livro, eu comecei a lembrar situações em que eu passei ou que passei com pessoas em hospitais que, assim, parece uma coisa de uma história narrativa literária, né? E, assim, a gente não costuma lembrar porque são momentos difíceis o estar no hospital, mas você se deparar com aquele monte de máquinas e as pessoas, assim, quererem que você ache naturalmente é algo, assim, que isso não passa pelo racional, né? E eu acho que essa passagem do hospital, ela tomou uma proporção ainda mais visível, né? Eu lembro muito durante a pandemia, quando você tem, ao mesmo tempo que você está lá, eu lembro do texto que você publicou na editora N-1, né? Com relação do ato de respirar, né? Até da, um dos artigos que depois foi publicado junto com aquele outro livro, né? Sobre o diário da pandemia, em que, assim, você não tem a mais, né? Nem o direito de você ficar assim, o direito ao seu corpo, né? De você não ter um investimento, de você estar exposto, mas agora você não tem como estar próximo nem daquelas pessoas que você gosta, que você ama e que você confia. A pandemia é próxima a isso, né? É, eu terminei o livro, eu achei uma coincidência incrível e horrível, não é? Quer dizer, eu termino o livro que o tema fortemente passa pelo hospital e pela hospitalização, e ele passa no ano seguinte, você tem uma pandemia que hospitaliza muita gente, claro. Agora, você mostrou aí uma passagem que é essa, essa médica que vira, acho que é uma enfermeira, uma médica, já não me lembro mais, e que diz isso para a Paula, não é? É uma médica. foi aí que eu me separei da Paula, foi só aí, porque eu jamais diria isso, eu sou completamente idiota e talvez covarde, e eu fico com raiva, mas eu não digo, né? Acho que eu tenho medo, né? Eu não sei, uma criação cristã demais, eu pus uma Paula muito mais aguerrida, muito mais, não é, briguenta, eu não sou como ela, e ali ela brigou por mim, eu achei ótimo, ela fez uma resposta mal criada. Um alto ego. É, já que eu não posso, já que eu não posso, Aí ela começou, ela foi embora, entendeu? Então, ela entrou aí em outra história, mas, essa passagem também é interessante, porque ela vai mostrando que nem todos os médicos são iguais, né? Aquilo, em qualquer empresa é assim, aquilo não vai ser diferente, quer dizer, você tem médicos que trabalham a mais e que cuidam, assim como enfermeiras, enfermeiros, etc, todo o corpo, digamos, hospitalar, e tem aqueles, tem aqueles que estão a mais muito, cansadíssimos, e que não fazem mais porque não conseguem, porque não dá, porque é terrível o sistema de trabalho. Mas há aqueles mesmo com uma vontade, com um terrível alinhamento, uma terrível indiferença, né? que é o caso dessa figura que diz, o que que ele tem mesmo, é que eu também ouvi coisas absurdas, não foi essa, essa cena foi inventada, mas eu ouvi coisas absurdas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quer dizer, a ponto de as pessoas não terem muita consideração mesmo por aqueles pacientes, não saber, né? Também há situações, isso em alguns hospitais, especificamente hospitais onde tem muito movimento, em que os médicos têm pouco tempo para ver uma quantidade absurda de doenças, isso acontece também no SUS, e aí, a chefe de enfermagem é fundamental, porque ela vai dizendo para o médico para economizar tempo, o que que cada paciente tomou, não tomou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso não pode falhar, porque o médico não vai saber, mas de fato ele tem pouco tempo para ficar com os pacientes, com a família dos pacientes, e há um imenso medo nos hospitais privados, dos processos, não nos públicos, não que não tenha, mas nos privados, dos processos, da família processal. Então, por exemplo, bom, há uma questão que eu não abordo, embora esteja lá presente, e é, afinal de contas, no Brasil, se vai discutir eutanásia ou não se vai discutir eutanásia? No Brasil, vamos enfrentar essas questões, suicídio assistido, etc., ou não, né? Aqui, aqui eu acho que está lá na pré-história, essa discussão ainda, se comparado com outro país, né? Então, passa por aí, quer dizer, que sentido tem, para quem é religioso, tem sentido, mas nem todo mundo é religioso, e a gente tem que se conscientizar que há, que nós vivemos num mundo em que há o direito de ser religioso, seja a religião que foi, e há direito de não ser religioso. E há muita gente que não é religiosa, e que, portanto, uma parte dessas pessoas, pelo menos, não vê sentido numa vida em que você não consegue andar, não consegue comer, não consegue falar, e etc. Então, vamos discutir isso. Bom, nem a discussão do aborto, que é muito avançada, não é? Eu acho que o que toca o corpo no Brasil, nós somos muito, muito retrógrados ainda, muito, estamos muito lá atrás no que concerna o corpo, aí envolve mulheres, envolve uma série de, né, de temas e de realidades. É, fica difícil também de discutir, Denise, essas temáticas, quando você tem, como você falou, você coloca como princípio e linha somente discutir pelo viés religioso, né? Então, você não encara isso como uma questão de saúde pública, como a questão do aborto, né? Como você vê também como uma escolha pessoal, uma liberdade, um direito que você tem de escolha pessoal. Então, assim, são questões que por estarmos dentro de uma tradição cristã, de uma construção em várias linhas, a gente acaba achando que todo mundo tem que seguir isso. É claro, é claro, é claro. E, assim, é isso que eu acho, quer dizer, é claro que eu vi, isso eu vi várias vezes, e nós sabemos, e já estudei isso, muitas famílias querem que a pessoa viva, não importa em quais condições, seja o pai, o marido, o filho, etc. E aí não há mesmo muito a fazer, não é? Agora, há aqueles que não querem, então, esse é que é o problema, não é? E não querem e têm o direito de não querer, não é? Porque se aqueles que são religiosos têm direito a não, a não ter nenhum outro tipo de procedimento e fazerem tudo para a pessoa viver, por que que os outros não têm esse direito também? Percebe? Há uma injustiça de base e era preciso discutir isso, não é? Isso é uma questão no Brasil que está difícil, eu acho que, é que o país também, eu acho que vai vir, porque nós estamos envelhecendo, o país, apesar da pandemia, apesar da expectativa de vida ser muito diferente na periferia e nos bairros ricos, a gente sabe, sabemos tudo isso, mas mesmo assim, a expectativa de vida hoje é muito diferente do que nós tínhamos em 1950, então hoje as pessoas vivem mais, por que que tem tanta doença crônica? As pessoas estão mais velhas, é mais comum ter doença crônica na velhice, não é? Então, vai ter muito velho cada vez mais, então as sociedades também que discutiram, não é que elas são mais evoluídas necessariamente, elas discutiram porque elas estão em ponto que elas precisam discutir, porque tem muita gente de idade, tem uma questão de despesa econômica, não é? Há muitas questões envolvidas, então é preciso discutir isso, não é? E há o desgaste da família, é terrível para as famílias, não é? Esse, é terrível para os pacientes, é terrível para as famílias, não é? Então, se nós vamos discutir o direito de viver dessa forma ou daquela forma, por que não discutir o direito de morte nesses casos? Evidentemente, eu não estou aqui falando que é qualquer, é em casos específicos, não é? Em que de fato não tem o menor sentido. A Alessandra Alves, ela colocou aqui, fez dois comentários, o primeiro que, a professora Denise sempre incentivou a leitura de livros de literatura, saudade de suas aulas. Olá, Alessandra. Professora, com a sua fala, me lembrei da solidão dos pacientes do hospital de isolamento em São Paulo, no início da República, e da repugnância que tinha desse estabelecimento. E aí, a Erika, não sei se ela está continuando falando sobre a questão da que a Alessandra estava falando, seria um processo de desubjetivação do indivíduo, do sujeito? Eu até respondi, sim, sim, sem dúvida, não é? Seria, ele vira um pedaço de, ele vira um organismo, como a gente chama, né? Tem sangue, tem glóbulos, tem moléculas, tem vírus, tem, aí o médico vira para ele e fala, olha, a sua taxa de glicemia está baixa hoje, aí a mãe do menino vira e fala assim para ele, ah, porque você hoje não comeu tudo, e aqui tem um remédio que você não tomou, aí se for um velho falar, mas a sua memória está fraca porque tem os neurônios, enfim, só se fala do organismo, ok? É, eu então, você ali é o capitalismo, né? Você tem, inclusive recentemente até eu indiquei, a série, porque é muito impactante o Império da Dor, né? Ah, vocês viram, tem o livro, né, o Império da Dor e a série, parece que tem outra também na HBO, não sei, que é sobre a pandemia de opióides nos Estados Unidos e não só, não é? É, porque aí você passa a questão, assim, não só os médicos aliados à ideia de que tudo se passa pela questão da medicina, né, mas agora aliado ao capitalismo em que você tem que ter um retorno financeiro naquilo que você produz, né? É, há uma indústria imensa, a Alessandra, Alessandra, é ela que coloca aqui no início da República a situação catastrófica, se hoje já temos problemas, vocês imaginam como é que era isso antes, não é? A situação dos hospitais, a questão desse desmunido que eu coloquei, como é que não era antes, né, ainda muito pior, enfim, não dá para generalizar, teriam que ver as pesquisas, mas certamente ela tem razão e ela se referiu à solidão dos pacientes no Hospital de Isolamento em São Paulo no início da República, claro, sem falar no próprio, na especificidade da pobreza e do abandono dos hospitais ligados à doença mental, aí então a coisa ainda complica, né, quer dizer, os chamados hospícios, né, onde há ainda de tudo, há torturas e tudo mais. Então, assim, o hospital, que veja a palavra hóspede, hóspede, hospital que deveria ser um lugar, é, claro que é um lugar dramático, lida com a vida e a morte de uma moda muito bruta, muito crua, mas deveria ser um lugar de produção, eu diria, de várias estratégias de delicadeza, né, de cultura, de formas de subjetivação e não de subjetivação. nem sempre é assim, nem sempre é assim, infelizmente. Claro que, agora, é muito interessante, eu apresentei isso já em outros fóruns, assim, outras lives, durante a pandemia, porque há pessoas maravilhosas no mundo, como há pessoas horrorosas, há pessoas maravilhosas em todos os lugares, e vocês devem ter ouvido falar no que foi feito para os pacientes hospitalizados lá com Covid, por exemplo, eles faziam aniversário, aí a gente não podia chegar perto, não podia tirar a máscara, mas as pessoas davam um jeito, as pessoas colocavam um vídeo, e já aconteceu no SUS, arrumaram um tablet e o sujeito vê a família cantando parabéns para ele, né, eu vi isso na internet, ou as enfermeiras lá embaixo, atrás do vidro, cantando parabéns, né, cantar parabéns não é um problema de doença, percebem? é algo da cultura, e esses doentes precisam de coisas da cultura, ou então, ou várias outras coisas, não só essa estratégia, tem muitas estratégias, inclusive contar história, inclusive tocar músicas, né, sair um pouco, fazer com que os doentes vivam aquilo que eles são, um ser humano com uma biografia, com uma história, não apenas doentes, porque a doença é feia, ela é horrível, ela é terrível, não vamos, não vamos nos iludir, e nós precisamos criar estratégias, e as sociedades primitivas sabem disso, criar rituais, criar formas de tornar isso suportável, né, essa, eu acho que esse é um desafio, um grande desafio, e a literatura é uma maneira de, é uma necessidade, como eu disse no começo, um prazer imenso, e uma maneira, as letras, as artes, uma maneira de dar sentido para a vida. Eu vou passar para a Elane, né, que ela pediu primeiro, depois a Erika vai falar também, pode falar, Elane, aí. é mais um comentário, né, também, eu acho que surgem aqui várias questões, eu estava lendo ali a biografia da cantora Ritalina, e uma das coisas que me inquietava, então, estamos falando sobre a saudade que ela tinha do cheiro da casa dela, então, trabalhar, eu acredito, né, como a professora Denise pontua, é trabalhar com os sentidos, então, é o cheiro, é o dado, é o fato, né, enfim, são tantas coisas, a gente vai perceber, é o paladar, a comida do hospital, então, isso gera no sujeito, de fato, como se ele se perdesse, que ele um dia foi, né, eu acho que ele não se vê naquele lugar, é uma perda de identidade com aquele lugar, então, isso é uma coisa que me instiga muito também, né, enquanto pesquisadora da Saúde da Doença, e outro aspecto é sobre a família, porque a gente pouco fala do adoecimento da família, porque a família, muitas vezes, ela se interna com esse paciente, né, então, como a gente consegue captar isso, o que muitas vezes não é escrito, isso muitas vezes fica, fica nos corredores dos hospitais, né, então, é algo que realmente eu fiquei pensando sobre essa, esses subterfúgios que se procura, porque eu tenho uma amiga que faz, né, ela é paciente final, e ela faz em mediados e três meses na semana, e ela falou pra mim, eu tive que procurar algo pra suportar aquilo três meses na semana, então, eu levo o tablet e eu escuto música durante toda a sessão, porque eu, se não eu passo mal, eu tenho ansiedade, né, então, quer dizer, cada um vai buscando estratégia, né, de delicadeza, de, enfim, e que muitas vezes é uma busca do paciente, mas que também poderia ser das instituições, nesses aspectos, então, acho que essa questão da família e um ponto muito interessante que você falou é sobre essa ideia do todo nasso portável, né, isso é uma coisa que me tocou muito agora, como você estava falando. É, o hospital que a Paula colocou os pais dela é o mesmo que eu coloquei meus pais, ele existe, o Premier, que é um hospital em São Paulo de cuidados paliativos, simplesmente maravilhoso, depois eu fiz outros trabalhos lá a partir dessa experiência. É um hospital único no gênero, ele atende, convém, atende, entende, monte, tem pacientes de diferentes classes sociais lá dentro. E ele, ele tem, ele é um hospital escola, ele tem música, ele tem cinema, é tudo muito simples, mas ele tem um jardim. E os pacientes vão ao jardim de cadeira de rodas, vão do jeito que podem ir, com as sondas, vão pro jardim. É importantíssimo o contato das pessoas, não só os velhos e doentes, todo mundo, com as plantas, é muito importante isso. E com o sol e o jardim, muda tudo, sai da sala, é como se você, enfim, deixasse ser de um doente mesmo sendo. Ainda por cima, o diretor do hospital também faz festas no hospital. Então teve uma vez que eu estava lá e apareceram sambistas, um carnaval, e os doentes foram com os seus cuidadores e com as enfermeiras, o jardim. Muitas vezes eu estava lá e eu esqueci que eu estava no hospital. é muito interessante. Há essas iniciativas. Esse hospital é meio único e eu gostaria que houvesse outros que fossem assim. Mas é possível, ele mostra que é possível. E a minha mãe lá dizia exatamente o que diz a mãe da Paula, me inspirei nela, a minha mãe que dizia, aqui é a minha casa. e não é por conta do Alzheimer, necessariamente, somente, vamos dizer assim. Porque outros lugares ela não dizia a mesma coisa. Então havia qualquer coisa ali, que eu sei exatamente o que é, que é justamente essa movimentação, a sociabilidade, as festas, né? Existe uma experiência, existem várias experiências em outros países, no Canadá, na França, com Alzheimer e outros tipos de doenças, em que eles mobilizam, por exemplo, tem uma no Canadá, não é que a... esqueci o nome da instituição agora, que mobilizam os doentes para cozinhar junto. E é muito interessante, porque muitos têm a memória, muitos não têm a memória de como cozinhar. e acontecem coisas fantásticas. Então essa imagem de você ficar parado, sozinho, para voltar ao termo, isolado, sem nenhuma atividade, é isso que mata. Então essas atividades, e muitas delas lúdicas, que não é simplesmente uma ludoterapia, sabe? No sentido antigo do termo, põe lá um dos brinquedos, as pessoas fazem um bonequinho, não é isso. é algo real, vamos fazer comida para a gente comer. É de verdade. Isso eu acho que é um jeito de fazer com que esse período, as pessoas vão morrer, mas esse período anterior à morte seja um pedaço da vida, não seja um lindo, sabe como? Não seja um lindo. Não é? Então a questão hospitalar é uma questão séria no mundo de hoje, eu acho que a gente devia pensar bastante nela. É um campo de inspiração fantástico, e como é um campo muito dramático, a literatura se alimenta de dramas, e de tragédias, enfim, e é um campo dramático, no sentido de alegrias e tristezas, todas juntas. Então eu me lembro que no hospital tinha uma coisa engraçada, engraçada e trágica, que é o kit, como é que se chamava? Kit velório. Então é assim, a pessoa morre no hospital, não sai, a pessoa não sai correndo com o corpo, a pessoa morre. E aí o hospital oferece, por exemplo, na época do inverno, oferece uma mantinha, uma caixinha, com coisas que se precisa para ficar ali aquele período esperando, até o corpo ser liberado, etc. É um cuidado, percebe? Uma coisa, um detalhe, é um cuidado. Kit velório, que você está ali, não sei se é kit velório ou não, mas alguma coisa por aí, que eu achei graça, assim, de ter um, não é? Esses momentos, esses pedaços da vida, antes do enterro, antes da morte, ou morreu, mas é antes de, esse limbo, a gente tem muitos limbos na nossa vida, se tudo isso fosse ritualizado, tivessem presentes, tivessem delicadezas, a vida fica mais fácil, não soluciona problemas, morte continua acontecendo, as dores também, mas é melhor viver assim, é mais... E voltando, a escrita é um refúgio para isso, já que não tem nada, não tem delicadeza nenhuma, você senta, lê e escreve, é isso que eu fiz. Érica. Oi, professora, que bom lhe rever, muito, muito bom. Então, eu sou uma professora diferente, eu já falei, acho que eu vou falar que a senhora não sabe, mas eu ministro aulas em uma classe hospitalar, em um hospital oncológico, e aí a nossa função, o ECA diz que, e outras leis falam da obrigatoriedade do ensino em classes hospitalares, que o adoecimento, ele não pode ser algo impeditivo para dar continuidade à vida escolar. Eu já estou há 14 anos, e já trabalhei em várias unidades, e atualmente eu estou na unidade oncológica, na verdade, dessa unidade eu nunca saí, e é interessante como, eles pegam-se a vida escolar como a vida aqui fora, como algo que pertence a isso. E é interessante, eu acho que quando eu até falei um pouco da pesquisa, da psicologia, aqui, eu acho que eu até comentei sobre isso, que eu estava trabalhando temporalidade com as crianças, e eu disse, vamos pensar ensinando, a professora das séries iniciais, contou, e lá fui eu para as séries iniciais, com eles, eu disse, eu disse, eu vou ensinar tempo, unidades de tempo para eles, aí eu disse, vamos pensar no que vocês fizeram ontem, vamos fazer um desenho, aí eu disse para a menina, ela olhou para mim e disse, se sentia, eu posso desenhar com cabelo? Porque eu estou sem cabelo, ela ativou muito, causa da quimioterapia, né? Eu não me gosto, eu não gosto de ser assim, eu gosto de quando eu tinha cabelos, eu digo, o desenho é seu, o tempo é seu, se desenhe como você acha, que você quer ser. Ela disse, não, eu quero ser como eu era. Eu disse, então, tá ótimo, de desenho. Então, aí vem essa questão desse processo de subjetivação, e dessa subjetivação, que o tratamento passa, como você coloca aqui, você se resume a números, e aí, eu digo sempre que eu não sabia, porque, geralmente, às vezes, nos hospitais oncológicos, os médicos falam, tem 72 horas. E eu não entendia que, às vezes, isso, vocês, com certeza, já ouviram falar, o médico falou que tem 72 horas. Eu fui entender quando serão as plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela oxigenação. E aí, se zerou a plaqueta, se o organismo não responder e não reagir à injeção, o recebimento de plaquetas, realmente, a pessoa vai à obra. E aí, ao longo desses 14 anos, eu já vivenciei experiências, assim, emocionantes, de falar com a pessoa na sexta-feira e saber que na segunda ela não podia ir lá. Uau. E aí, é muito forte, porque, assim, eu venho da história da morte, eu achava que eu entendia tudo de muitos, até em morfológico, e esbarrar com a morte. E amanhã, a gente tem uma atividade lá. E tem várias atividades, a gente recebe muitos voluntários, tem a Polícia Federal que vai, tem a Polícia Militar que leva os cachorros. Eu estava procurando uma foto aqui de hoje que tem a visita pet terapêutica mensal. Então, assim, a vida no hospital, ela é um tempo diferente, mas ela também é um tempo permeado de agora, de vivências únicas que a gente valoriza cada minuto, cada segundo que a gente está com a pessoa. e aí isso nos torna mais sensível de valorizar mais o outro, de dar mais atenção para o outro, de ter essa sensibilidade que a gente procura, como a Karine colocou, que às vezes a gente procura nas fontes e que tem isso. Então, para mim, é uma experiência muito única e é um espaço muito cheio de vivências que a gente faz muitas coisas. E aí você acaba incorporando vários personagens para alegrar e para ensinar de forma lúdica também. Sem perder a essência do trabalho de ensinar o pensamento lógico histórico que é a função, a minha função maior lá, porque eu sei professora de história. Érica falou tudo, né, Érica? Falou tudo. É isso mesmo. É intenso, não é? Muito intenso. É viver intensamente a vida quando se trabalha num lugar desse, evidentemente. Está de parabéns. Que bom. Que bom que tenham pessoas assim, não é? Faltam formações assim dentro da medicina, porque os próprios médicos tinham que ter disciplinas nos currículos em que fossem ensinados um pouco mais sobre o que é viver nessas condições, né? Não do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psíquico, subjetivo. Isso falta no currículo médico, né? Porque acaba que quem sabe mais são essas outras pessoas. principalmente, porque a educação hospitalar ela é uma realidade. Ela já tem... Do Brasil, ela é de 53, começa no Hospital Jesus, do Rio de Janeiro, aqui no Pará, tem 20 anos. É assim, é uma das mais complexas, porque assim, aqui você atende várias demandas. a gente tem a unidade de cardíaco, as doenças infectocontagiosas, os politraumatizados e queimados, enfim, os renais, e cada unidade, ela tem a sua particularidade própria. E tem... Precisa de professores. E a gente tem muita dificuldade para encontrar professor. A gente está sem professor de inglês há três anos, porque a gente não tem um professor que tenha o perfil e que queira ir para o hospital e que tenha especialização em educação especial inclusiva. Isso é muito difícil. Então, a gente precisa inserir essa temática, não só no curso de medicina, mas em todas as licenciaturas, porque os hospitais, eles precisam cada vez mais de classes hospitalares. estudos mostram que as crianças que estudam, elas se recuperam mais rápido da doença. Com certeza. Alguém mais quer fazer alguma questão? Não, eu só ia falar mesmo a esse respeito. Tá. Outra pessoa. Assim, a gente já está chegando quase no nosso final, né? E eu desde já já só tenho a agradecer a Denise, né? Por esses momentos e dizer que foi muito bom contar com a presença dela. Logo depois que a gente a gente fizer esse momento aqui, a gente vai tirar a nossa foto de encerramento, né? Ah, tá bem. E, mas de qualquer forma, obrigada, Denise, por você estar aqui conosco mais uma vez. Eu agradeço, só leia, podem ler. Eu também lembro que a gente fez uma entrevista, né, com a Denise dentro da nossa atividade do Interlocuções Literárias, por sinal, foi a nossa primeira entrevistada e foi muito bom também, a gente conversou sobre esse livro e a gente espera muito em breve a gente estar conversando também sobre o segundo já, né? e eu só tenho que te agradecer, Denise. Tá, eu que agradeço, é um prazer e é muito bom discutir sobre um livro que a gente faz, assim, com o corpo, como eu falei pra vocês, e depois está discutindo isso. Caroline, nossa, olha só, quem eu tô vendo ali. E ver pessoas, assim, que eu conheço ou as que eu não conheço, queria agradecer vocês e estimulá-los a ler, principalmente, a escrita vem com a leitura, né? Eu acho que há os sopetões na vida que nos empurram, mas a bagagem do que a gente leu tá em algum lugar, né? E esse lugar é, ele é ligado, assim, como se liga um rádio, ele é ligado quando a gente tá escrito, tá na escrita. Então, leitura é fundamental, né? Obrigada, Érica, e obrigada a todos aqui. Obrigada,